E agora, para agradar os intelectuais da plateia, o Grande Gonzo pegará com suas próprias mãos uma bola de canhão que será tirada do dito cujo canhão. Senhoras e senhores, o Grande Gonzo! Obrigado, o Grande Gonzo! As mãos! O canhão em pauta! E o lindo assistente Harry o Louco! O pediram o silêncio absoluto da plateia para este número! Pronto! Três, dois, um, fogo! Tudo bem, tudo bem, pessoal! O Gonzo quase nem foi afetado pelo impacto, pelo que parece! Sim, ele pegou uma bola de canhão! Ei, já vi muitos números deste tipo no meu tempo, mas esse tinha algo diferente! O que tinha? Um sobrevivente! Ei, Floyd, você já ouviu falar do novo show policial estrelando o Grande Gonzo? Não! Qual é o título? Dê uma olhada! O braço comprido da lei! Engraçado, muito engraçado! Deixe ver o que vem agora! Ô, Caco, eu posso lhe falar um minuto? Ei, é John, por favor! Caco, eu não estou satisfeito! Ora, John, o que é que há? Caco, este lugar está infestado de porcos! E daí? É que eu não quero trabalhar com eles! Olá, John, por favor! É por isso que todos os meus contratos têm uma cláusula anti-porcos! Uma clá, 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 cláusula anti-porcos? É, aqui está! Aqui diz que só trabalho com um sapo! É você, certo? Correto! O urso e o feiúdo repilante bicho que pega bolas de canhão! É isso! Nada de porcos! E isso se aplica a monstros também, tá? Ai! Que isso? Que isso? Gostaria de falar com o meu agente, Caco! Ah, sim, sim, John! Onde é que ele está? Está lá! Jóia! O que eu tenho que fazer com os porcos, Caco? Ah, bem! O que eu tenho que fazer com os porcos, Caco? O que eu tenho que fazer com os porcos, Caco? Isso é uma loucura! Assim que o pano caiu, três monstros horríveis me agarraram e me meteram nessa roupa da casa teatral! Isso é uma ópera de Wagner! Seria gostado da minha cadena! Seria detestado a sua cadena! Chega! Eu vou embora! Eu espero, John! Espere! Espere o que foi que houve! Caco, eu não vou fazer um solo com essas velhas maracas mexicanas! Isso é ridículo! Mas não precisa ser um solo, John! Isso não adianta! Ah, não? Então que tal isto? Todo mundo! Vamos lá! Caco, Caco! Eu já disse que não vou cantar! Querem parar com isso já? Hoje, Jóia!